Eu só quero uma lejada Que se baba, que se baba E anda assim, anda assim Que se baba, que se baba E anda assim, anda assim Namoré com a dona, me chifrou Namoré com a puta, me corneou Namoré com a dona, me chifrou Namoré com a puta, me corneou Eu bem passado, bem jandado Eu só quero uma lejada Mongolo, que se baba E anda assim, anda assim Que se baba, que se baba E anda assim, anda assim Que se baba, que se baba E anda assim, anda assim Que se baba, que se baba E anda assim, anda assim Que se baba, que se baba amor餓atona me corneou Amore com a rapuda me chifrou Amore com a rapuda me chifrou Eu bem passado bem sandwich Eu sou quero uma lejada Que anda assim? Que anda assim? Amore com a Latona me corneou Ele mora com a rapuda me chifrou Amore com a rapuda me chifrou Que anda assim, que anda assim, que se baba, que se baba Que anda assim, que anda assim, que anda assim Quando eu estou a falar, eu estou com medo Tudo que eu falo, sai da minha cabeça Mas quando eu venho cantar, eu canto com o coração Por isso trouxe com a canção, por isso trouxe essa canção Mas extrai a minha procuração, sem essa doença Que tá a trazer muita confusão Mas durante os anos, eu já namorei com toda Já namorei com a dona, rabuda, até boa e magrela Se tem dúvida, pergunta no chupacabra Chupacabra, pergunta no chupacabra Só que aqui, quando fui na dona, la dona me coniou Tandei jama rabuda, a rabuda me chifrou Só que já magrela, a gaja me chulou Funga ficou frustrado, parei na favela Me chamava fumado Tô bem arrependido, já tô muito zangado Só quero aquela lejada Que se baba, que se baba, anda assim Mugolode Chefe, dada Dois, soba no talendo Namorei com a dona, me chifrou Namorei com a rabuda, me corneou Namorei com a dona, me chifrou Namorei com a rabuda, me corneou É um bem passado, bem zangado Eu só quero uma lejada Que se baba, que se baba, anda assim Anda assim Que se baba, que se baba, anda assim Namorei com a dona, me chifrou Namorei com a rabuda, me corneou Namorei com a dona, me chifrou Namorei com a rabuda, me corneou É um bem passado, bem zangado Eu só quero uma lejada Mugolode, que se baba, anda assim Anda assim Eles querem roubar minha música Mas eu não vou lhe atrevar Não se preocupa comigo Porque eu tenho muito medo Muito obrigado Que nem pra gozo Por fazer isso sempre comigo Esse mas é um sujeito Que vai bater na mangolê Porque eu ganhei em teu Já está cantando Quando o Luan da ouve Vocês vão saber Esse som é de quem É do nada a dois O soma no talento Ele já subiu Eu sou a que estou a cantar Mas quem veio me entregar Eu sou pra cabra Sou essa dança Vá me zalejar Aquela que se baba Vim de pra gozo Deixa lá Vou lhe matar Essa Essa Vem pra vocês O chego da polêmica O chego da polêmica O chego da polêmica Na minha filha Produtora Pra gozo Pra gozo Legenda por Sônia Ruberti